Por que o brasileiro, ele vive sem dinheiro? Por que o brasileiro não consegue juntar dinheiro, ter uma vida mais próspera financeiramente? Existem motivos pontuais para isso e é exatamente essa questão que eu quero trabalhar neste conteúdo, neste podcast. Se você curte as mensagens desse canal, se de alguma forma esse canal lhe é útil, peço que você curta, se inscreva aqui e a aba de comentários é livre para você dar o seu testemunho, dar o teu relatório, dar a tua contribuição. Eu analiso essas contribuições e em muitos casos crio conteúdos em cima disso. Então meus irmãos, eu tomo por base a minha própria vida e a minha vida há um tempo atrás ela foi muito parecida com a da maioria esmagadora dos brasileiros. Uma vida totalmente desorganizada, uma vida bagunçada, uma vida drogada, alcoolizada, uma vida de merda, uma vida podre, uma vida de bosta. Por que? Porque além de eu me sentir fracassado, de eu me sentir imundo, de eu me sentir feio, de eu me sentir imprestável, eu não tinha grana. E isso é, sem sombra de dúvidas, o maior problema que o brasileiro médio enfrenta. A falta de oportunidade, a falta de portas abertas, a falta de dinheiro. E eu quero aqui trazer alguns insights muito simples para você entender que a falta de dinheiro ela é contornável. E todos, absolutamente todos podem ter grana caso se organizem minimamente para isso. Existem vários fatores, mas eu quero começar já falando de um fator muito importante que destruiu a minha vida por muito tempo e me afastou totalmente do ganho financeiro, que foram os vícios. Vício em álcool, vício em drogas, vício em mulher, vício em festa, vício em prazeres instantâneos e principalmente o vício em pornografia. Vício em pornografia talvez foi o maior deles. Me sugava, me drenava, me destruía, me arrancava as ideias criativas, me arrancava a vontade de crescer, de melhorar e de ganhar dinheiro. Pornografia, ela se insere na sua mente como um vírus. Ela faz você se tornar um monstro, um lixo humano e você precisa se livrar disso o quanto antes. Caso contrário, se prepare para o que virá na sua vida. Derrota, derrota e derrota em tudo que você faz. Escravidão. Foi exatamente isso que eu vivi. Pra você que não consegue se livrar desse vício de forma alguma com suas próprias forças, recomendo fortemente que clique no link que deixarei no comentário fixado desse vídeo. Nele, você terá acesso a um vídeo gratuito onde explico passo a passo o que eu fiz pra vencer esse vício. Hoje estou há mais de seis anos longe da pornografia. Próspero financeiramente, livre, tranquilo, uma vida abastada. E foi graças a estratégia das camadas de blindagem que serão explicadas nesse vídeo. Então clica lá. Faça isso por você. Pois acredite, ninguém irá mais fazer. Ninguém irá ajudar você se você mesmo não tomar essa atitude. Ninguém está aí pra você. Nem aí. Ninguém mais irá fazer por você pegar a tua mão e te ajudar nesse caminho. O link estará aqui no comentário fixado. Como eu disse, lá eu vou contar a minha história com a pornografia. E como ela me arrebentou. Como ela me destruiu. Como ela me deixou pobre. Como ela me deixou depressivo. E principalmente com fetiches doentios, nojentos, taras totalmente asquerosas. Isso é um câncer demoníaco. E você precisa se livrar já. Outras questões. A questão da bebida, a questão do sexo barato, dos prazeres instantâneos de festas, baladas. Tudo isso é destrutivo. Tudo isso tira você do seu caminho financeiro. E uma coisa simples, gente, que vai colocar grana no bolso de vocês, é vocês pararem, ficarem em silêncio. Tanto antes de dormir, quanto ao acordar. Eu quero que vocês fiquem em silêncio, vocês reflitam a vida de vocês. O que aqui é excessivo? O que aqui não faz sentido? O que aqui está comendo o dinheiro que eu ganho? O tão suado dinheiro. E então passe a excluir essas coisas da sua vida. Sim, simples assim. Gente, parece bobeira. Mas só de vocês excluírem os vícios, os hábitos ruins, excluir as companhias negativas, o ato de frequentar lugares destrutivos que sugam o seu dinheiro. Porque dinheiro é uma energia. Se você cortar esses males pela raiz, vai sobrar dinheiro na tua mão no fim do mês. Seja 100, 200, 300, 500, 1000 e a perder de vista. Você vai conseguir ter dinheiro. Mas você precisa ficar quieto no teu canto. Refletir, fazer as suas orações. Você não faz isso. Você não fica quieto, você não reflete. Você não fica em silêncio, em profunda meditação. Refletindo a tua vida. Uma vida não observada não vale a pena ser vivida. Deixe pessoas e coisas de lado e reflita o que está em excesso na minha vida. O que não faz sentido manter. O que não faz sentido permanecer. Você vai perceber que muita coisa na sua vida não faz sentido permanecer ali. E o dinheiro passará a sobrar. Não estou falando para você ter uma vida miserável. Para você cortar todos os seus baratos. Não. Não. Na minha concepção sempre sobra muito dinheiro. Mas eu não deixo de ter os meus luxinhos. Comer nos meus restaurantes. A minha comida japonesa. O meu hambúrguer artesanal. Às vezes ir numa festinha ou outra para interagir com os amigos. Você pode. A questão é. Você tem controle sobre isso? Você tem controle sobre você mesmo? Você tem controle sobre os seus impulsos? Os seus vícios? Só de você eliminar os seus vícios? Cigarro? Cachaça? Mulher? Putaria? Balada? Querer ostentar? Querer uma vida egocêntrica? Egóica? Vai sobrar dinheiro no teu bolso pra cacete? Vai sobrar dinheiro pra cacete? E você vai ter uma vida melhor. Você vai conseguir fazer os seus investimentos. Você vai conseguir principalmente investir em você mesmo. na sua aparência, na sua venda, na sua persuasão, a venda da sua persona, né? Ter um amanhã melhor. Ter uma qualidade de vida melhor. mais você precisa refletir. Você precisa refletir. Você precisa enxugar a sua vida. Pra que então você consiga ter dinheiro no teu bolso. Sobrar dinheiro no teu bolso. E não é difícil, gente. Não é difícil. Existem várias outras coisas que podem ser feitas. Mas só o ato de você eliminar todos os vícios. Vícios. Coisas que te escravizam. E ficar apenas com aquilo que te dá um prazer leve. Tranquilo. Transcendental. Uma boa janta. Uma boa companhia. Um bom relacionamento. Uma experiência transcendental. Numa montanha. Num chalé. Numa praia. Cara, você pode se organizar e ter a vida que você quer. Mas fazendo isso com sabedoria. E principalmente, eliminando os vícios. Simplificando. Só de você eliminar o que é viciante. O que é vicioso. O que chupa essa energia chamada dinheiro. Você vai conseguir ter dinheiro de sobra no fim do mês. Independente do quanto você ganha. Ah, você ganhou um salário mínimo. Cara, restringe a tua vida. Aquilo que você pode fazer com esse dinheiro. Tenha os seus luxinhos, sim. Tenha os seus prazeres. Mas faça isso com sabedoria. Sempre antes de dormir. Reflita em silêncio. Reorganize a sua vida. Escreva no papel. Escreva no bloco de notas. Tudo o que você faz. Tudo o que você é viciado. Tudo o que você precisa parar. Então, trabalhe em direção de largar isso. Caso o seu problema seja o raio do vício em pornografia da masturbação. Que você está jogando a tua energia sagrada fora. Já disse, aqui no comentário fixado estará exatamente a estratégia das camadas de blindagem que serão explicadas nesse vídeo. Então, clica lá. Faça isso por você. Acredite, ninguém mais irá fazer. Ninguém irá ajudar você se você mesmo não tomar essa atitude. Stay hard. Stay hard. Tchau, tchau.